Chegamos na comunidade quilombola do Rio Novo. Por aqui nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho deles, almoçar também. E ainda nesse segundo dia, vamos conhecer a Prainha do Rio Novo e se a chuva deixar as dunas no Parque Estadual do Jalapão. Deixa eu te contar uma coisa, acredita que o Jalapão não é uma cidade e sim uma região do Tocantins? São 4 municípios e esse roteiro de 4 dias é tipo um 360 da região, sabe? Geralmente a primeira partida é de Palmas em direção a Ponte Alta do Tocantins. E ao final, o guia te deixa lá em Palmas de novo pra você fazer sua volta pra casa. O bacana daqui é que o ambiente do restaurante é na areia. O ambiente fica bem arejado e essa areia aí bem fresquinha, graças a uma técnica de construção indígena que usa a palha pra fazer o telhado e um tijolo chamado adobe nas paredes. A ação perfeita pra se proteger do calorão. E antes do descanso na rede, bora pro almoço, chegamos bem na hora. Por aqui estão sempre presentes a galinhada, o arroz com pequi, a abóbora e bebida. Olha, eu tomei um refri e o Lucas provou um suco de mangaba. E aí Lucas, eu sei que mangaba tem gosto de mangaba, mas te lembra algum sabor que você já provou? Acho caju, bem pouco caju parecido, abacaxi do mato lá, que é o abacaxi do meu pai lá também parece um pouco. Tudo por aqui é no dinheiro, então quando vier, traz um dinheirinho na carteira pra você fazer a compra de alguma sobremesa, de bebidas também e dos produtos artesanais que os moradores fazem com o capim dourado. E em 850 metros do restaurante, chegamos na prainha do Rio Novo. Nossa, eu vi um trovão muito impressionante. E o drone acabou de descer e começou a chover, gente. Olha isso. Tivemos que sair e esperar a chuva passar. Nessa época, o risco de acidentes com raio é muito alto. E por falar nisso, aí vem a dúvida. Qual é o melhor mês pra visitar o Jalapão? É possível visitar o ano todo, porém existem dois períodos. De outubro a abril é o período de chuva, que é o período que nós estamos. Pode acontecer de você não conseguir visitar alguma atração por conta do clima. As chuvas são rápidas, mas pode acontecer. E de maio a setembro é o período do calorão. As águas tendem a ficar até mais cristalinas. Uhul, a chuva passou. Estamos indo em direção às dunas do Jalapão. Faz parte do Parque Nacional do Jalapão e é uma área muito bonita. É a areia a perder de vista. Daí a gente se pergunta, mas como elas vieram parar aqui? Tá vendo aquelas serras lá no fundo? É a erosão delas e a força do vento que são responsáveis por essa obra de arte. Incrível, né? Fala aí, Lucas. Fala. Fala pro pessoal olhar lá dentro. Pessoal, olha aqui dentro pra vocês. Pra vocês verem. Nesta pousada tinha até opção de drinks pra quem curte. Na nossa opinião foi uma das pousadas com a comida mais saborosa. A gente começou a chamar de pousada da Dona Maria, que foi muito gentil com a gente. E a gente se vê no último episódio dessa viagem ao Jalapão. Vamos conhecer os fervedouros e também cachoeiras. Inscreva-se no canal, ative o sininho pra ser avisado assim que publicar. Ele vai aparecer aqui ou então na descrição. Até!